Em 24, processo 48.562.29.2013.76. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Jaguar de Energia em face da resolução homologatória 1.680 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2014 da recorrente. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Senhores diretores, esse processo, ele é exatamente igual o anterior e é uma empresa do mesmo grupo, e o tratamento dado foi exatamente igual. Por isso, como a Procuradoria já se manifestou, eu me permito passar diretamente ao dispositivo. Do exposto e com base nos autos do processo, o voto pela emissão de despacho na forma de minuta anexa para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Jaguari contra a resolução 1.680 e numéreo de dar de parcial provimento de modo a reconhecer o repasso da parcela remanescendo os custos relacionados à implantação do manual da recorrente no reajuste tarifário anual de 15, mediante o emprego de componente financeiro, e segundo os valores a serem validados pela SFF. Só queria colocar aqui o valor que estava, assim, não foi incluído nesse cálculo o valor de R$ 407 mil, pouco mais de R$ 407 mil fiscalizado pela SFF. Esse é o valor, a diferença é só disso. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurando que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, contra a resolução homologatória 1.680 de 2014, numéreo de dar de parcial provimento, de modo a reconhecer o repasso da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do manual de contabilidade, de controle patrimonial da recorrente, no reajuste tarifário anual de 2015, mediante emprego do componente financeiro, e segundo o valor a serem validados pela SFF. Próximo vídeo.